Música Questão 3 Um cateto X de um triângulo retângulo cresce a uma taxa constante de 0,5 cm por segundo e o outro cateto Y decresce a uma taxa constante de 0,8 cm por segundo Qual será a taxa de variação da hipotenusa quando o primeiro cateto X for o triplo do segundo cateto que é o Y Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o GeoGebra para construir o triângulo que eu estou trabalhando Então eu clico aqui na ferramenta e vou clicar aqui na ferramenta polígono Embaixo na ferramenta polígono vou clicar aqui então na construção de um polígono a mão livre Então eu clico em um ponto, clico em outro ponto sobre o eixo X Clico em outro ponto sobre o eixo Y e por último clico no primeiro Clico aqui na ferramenta ponteiro e aqui eu tenho então o meu triângulo O problema descreve então que um cateto, que é o cateto X, está aumentando Por que está aumentando? Porque ele diz que a velocidade é 0,5 cm por segundo Então esse cateto está aumentando Por outro lado o cateto Y está diminuindo Por que? Porque a velocidade dele é igual a 0,8 cm por segundo E ele está decrescendo Então note que a velocidade do decrescimento do cateto Y é maior que a velocidade do crescimento do cateto X Certo? Que ele está crescendo Bom, tendo isso em vista, então eu vou ter que fazer algumas anotações Então para eu poder fazer anotações eu vou exibir aqui um triângulo E esse triângulo aqui eu vou nomear os seus dados da seguinte forma Então eu vou dizer que aqui é o cateto X Aqui então é o cateto Y E aqui é uma hipotermosa que eu vou chamar de Z A variação do X, que é o DXDT Eu vou escolher aqui DXDT É igual a 0,5 cm por segundo Eu também tenho o DYDT O DYDT Eu sei que é menos 0,8 cm por segundo Eu tenho então Z² é igual a X² mais Y² Em algum momento o cateto X vai ser o triplo do cateto Y Então eu tenho o seguinte, quando o meu Y for igual a um valor A O meu X vai ser igual a quanto? 3A Então com essas informações eu consigo calcular quanto vai ser a hipotenusa Então eu tenho o seguinte Z² vai ser igual a 3A² O que vai dar 9A² Mais A² Que vai ser simplesmente A² Então nesse caso Quando eu somar aqui vai dar 10A² Vai ser igual a raiz de 10A Bom, então nesse instante A hipotenusa vai medir raiz de 10A Pegando a equação aqui Z² igual a X² mais Y² Eu vou derivar Então eu vou ter o seguinte 2ZDZDT É igual a 2XDXDT Mais 2YDYDT Bom, mas por que eu estou derivando todas as minhas variáveis em função do T? Porque o X está variando em função do T O Y está variando em função do T Então consequentemente o Z vai variar em função do T Ou seja, Z, X e Y são todas as variáveis que dependem do tempo Bom, agora o que eu faço? Eu vou então substituir os meus valores O meu Z vai ser igual a raiz de 10 Então eu vou ter Ah, aliás, eu tenho 2, 2 e 2 Todos os termos vão multiplicar por 2 Então eu vou simplificar Ficamos somente com o quê? Ficamos com raiz de 10A Vezes DZDT Que é o que eu quero saber É igual a X Quanto vale X nesse instante? X vale 3A Vezes DZDT Que é 0,5 Uma variação positiva Mais O 2 eu já simplifiquei O Y fica quanto? A Vezes DYDT Que é quanto? Menos 0,8 O A eu simplifico também Porque ele tem um A multiplicando aqui Aqui e aqui Então eu tenho que O DZDT Vai ser igual a 1,5 Menos 0,8 Tudo isso Dividido por raiz de 10 E fazendo as contas na calculadora Nós vamos chegar em Aproximadamente 0,22 Porque aqui vai dar 0,7 Dividido por raiz de 10 Vai dar 0,22 Assim está resolvida a questão 3 Vezes Vezes Vezes